Hoje a gente comemora que já tem 180 munícipes de Ilhabela formados pela FATI nos mais diversas áreas, então desde a área de náutica, a área de eventos, a área de monitor de turismo, inglês e espanhol, e ainda tem mais 240 vagas aí que estão em formação. Então, muito feliz porque contribui com o crescimento de cada um, mas contribui também com a prosperidade da cidade. E a gente hoje só comemora que apesar de todo o contratempo dessa pandemia, a gente está conseguindo dar prosseguimento no nosso programa de capacitação. Olá, muito obrigada. Eu queria agradecer ao pessoal da FATI e da Prefeitura também por ter disponibilizado esses cursos para a gente, foi muito importante para a vida toda, né? E agradecer também o empenho das professoras e toda a galera que ajudou a gente. Muito obrigada. Oi, gente. Então, eu queria agradecer à Prefeitura, ao pessoal da FATI por ter disponibilizado o curso para a gente. Vai ser uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira e a gente está precisando também, né? Para ter uma oportunidade melhor de emprego aqui na ilha, porque é complicado. Meu nome é Francieli e gostaria de agradecer à FATI e à Prefeitura pela oportunidade. Olá, meu nome é Ezequiel e aqui eu estou agradecendo à Prefeitura de Ilha Bela, agradecendo todo o empreendimento que a Prefeitura fez para que o FATI, a Fundação, nos ajudasse nesse trabalho de revigorar e aquecer o mercado de Ilha Bela. Agradecer ao nosso professor Igor, que foi muito importante. Oi, pessoal. Meu nome é Eli Belton. Queria agradecer a oportunidade de ter concluído o curso, agradecer à administração, à Prefeitura, ao pessoal. E é isso, o pessoal que está à toa aí tem que aproveitar as oportunidades, a oportunidade vem batendo na porta. Um curso só agrega conhecimento, seja ele qual for o curso, uma pessoa que tem já sai na frente das demais. O curso foi muito bom, foi super importante, pois o curso que eu fiz de inglês e espanhol, ele veio casar justamente no momento que eu estava trabalhando no tour histórico dos receptivos de navio. Então, foi assim, casou perfeitamente. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a vocês que deu essa oportunidade para a gente poder ter esse certificado, né? E agradeço a todos. Obrigada. Olá, meu nome é Diogo. Eu acabei de ser capacitado como orientador de turismo aqui em Irabela. Isso aconteceu como uma maneira de eu ganhar conhecimento sobre cultura e história aqui de Irabela que eu não tinha. Oi, gente, me chamo Daiane. Acabei de me capacitar no curso de orientador de turismo. Foi muito gratificante para mim cumprir esse curso porque eu sou moradora da cidade e não conhecia muitas coisas. E aqui eu adquiri muito conhecimento, fiz amizades e está sendo maravilhoso. Não é só um certificado. Isso daqui significa muito. Foi muito aprendizado durante esse pouco período, mas foi uma experiência única. E hoje sim eu posso dizer que eu sou capacitada, posso entrar no mercado, poder trabalhar nesse ramo e só agradecer pela oportunidade de terem dado esse curso para a gente. Olá, meu nome é Cuca e foi muito gratificante estar participando do curso de orientador de turismo. Irabela precisa dessa informação, precisa de pessoas bem informadas que possam falar da história, da cultura, das tradições de Irabela. Isso é turístico e é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Irabela, no auditório da Prefeitura, fortalecendo a parceria entre a Prefeitura de Irabela e a Fundação FAD, formando mais cinco turmas de profissionais que estarão entrando aí para a Irabela nesse novo recomeço, nessa nova retomada, todos certificados, qualificados para suprir toda a necessidade do comércio local, deixando a Irabela muito mais forte, muito mais preparada.